Hey pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Let's Go! Pikachu e Snorlax, eu acho! Ah, era isso que eu queria mostrar no último episódio, cara. Como que é andar com o Snorlax fora da Pokébola? É sensacional! É uma pena que ele não caiba aqui nessa... Opa! Nessa ponte! Bom, começando esse episódio, literalmente de onde paramos no último, eu vou... é, eu acho que... Eu vou ignorar a maioria desses pescadores em vídeo, tentar cortar as batalhas com eles. Eu não sei se eu quero ter muitas batalhas nesse episódio, mas... Ah, eu? Onde eu estou? Ah, não adianta, eu não consigo me lembrar de nada. Hum, você acha que pode me dizer quem eu sou? Ah... Mr. Dazzling? Eu sou o Sr. Dazzling? Ah, mas... Que ótimo som que tem isso. Então eu devo ser mesmo o Mr. Dazz... O Sr. Dazzling. Muito bem, você me ajudou a me lembrar, então toma aí. Dazzling... What? Tá legal, mano. Valeu, velho. Eu estou literalmente interagindo com absolutamente tudo no jogo, porque... Esse jogo é muito vasto, tem muita coisa nele que eu quero poder mostrar pra vocês e... Olá? Ahn... O que você faz aqui? Ei, você sabe onde ficam... Eu não sei o que ele quis dizer, mas eu não estou nem aí. Bom, eu também ia dizendo. Tem muita coisa nesse jogo que eu quero explorar. Eu quero poder pegar absolutamente o máximo de coisas que eu puder. Porque eu posso estar... Perdendo uma oportunidade muito grande. Ah, não. Não, 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 não. Eu disse 100 batalhas nesse episódio, então vai ser 100 batalhas. Só vou capturar esse Farfetch'd porque, minha nossa... Eu sei que esse cara dá muita, muita experiência. O que... Eu não sei. Tipo, mil... Mil e quinhentos. Pra um pokémon só é... É muita coisa. Então... É... Eu quero evoluir o meu Pikachu o mais rápido possível. Quero deixar ele bem forte. Mil e quinhentos de experiência não seria nada mal. Pequei. Holy shit! Cara! 5 mil e quinhentos... Ok, isso vai demorar um pouco. Eu já volto. Ah! Ok! E depois de muito tempo batalhando contra muitos treinadores... Cá estou eu de volta. Eu andei bastante, pessoal. De novo, eu vou cortar praticamente todas as batalhas. Se não todas, porque... Nesse episódio eu não quero de fato batalhar. Eu quero explorar as belezas que nós iremos encontrar aqui mais em breve. Mas antes, eu quero mostrar pra vocês que eu consegui um surf e... Eu não sei se eu deveria usar ele. Ah não, isso daqui é só uma... Eu sou estúpido. Deixa pra lá. Eu tô literalmente indo pra essa cidade aqui. Que é onde eu vou pegar o surf. E eu tô... Eu tô... Aliás, eu swim. E eu tô confundindo com o surf. Enfim! Aqui é o melhor lugar do mundo, pessoal. Só por causa disso. Ai, meu Deus. Eu vou ficar calado. Eu vou deixar vocês apreciarem. Não, eu não vou ficar calado. Porque eu não vou conseguir me manter calado. Minha nossa, olha só que coisa mais fofa, cara. Olha, tem um Vultorbe ali atrás. Vocês viram? Uma Chance. Vamos ver. Uma Vulpix. Um Pikachu. Não. Um Growlithe. Eu tô tentando decorar o nome de Pokémon. Um Taurus. Eu sou muito ruim com o nome de Pokémon, mas... É, por enquanto eu tô fazendo um bom trabalho. Lembrando deles. É, Deus. Você é tão poser assim. Sim, eu sou. Mas... Tem um Kabuto ali na água. É, um Kabuto. What the fuck? Parece que o Pikachu gostou. E bom... Quem não gostaria desse lugar, não é? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a Safari Zone. É o local onde eu venho falado há muito tempo aqui nessa série Poké Park. Que... Esse lugar é mágico. E quando eu digo mágico, ele é realmente mágico. Mas antes, eu quero... Eu quero curar os meus Pokémons. Porque eu acabei de enfrentar muitos e muitos treinadores. E eu tenho que subir. Minha nossa. Eu enfrentei muita gente. Então... Meus Pokémons não estão numa boa condição. Oh, meu Deus. É ali que eu pego o Surf. Oh, aliás, o Swim. Isso vai ser muito legal, cara. Eu preciso pegar logo isso e poder sair por aí. Mas antes... Oh, aqui tá o ginásio. Nada mal. E vamos curar os nossos Pokémons aqui no Poké Center. Cara, eu tô... Eu tô muito feliz por estar nesse lugar. Nesse lugar. Eu tenho dito... Eu tenho comentado, na verdade, sobre o Poké Park. Há tantos episódios. E eu só queria ter chegado aqui agora. Eu não poderia estar mais feliz. Porque... Eu vou explicar tudo pra vocês em breve, mas... Eu vou me conter. Eu vou aguentar. Porque eu vi aqui do lado... Calma aí. Esse carinha ali... Ai, não. Calma. Volta. Volta. Sai da tela preta. Obrigado. Aqui. Eu quero aprender as habilidades que você puder me ensinar, amiguinho. Deixa eu ver aqui que ele vai misturar. Floor e Flow e Splish Splash. São duas habilidades. Uma de vento. Uma de... É. Uma de wing. E outra de... Água, se eu não me engano. Splish Splash. Então... Se você não sabe, o Pikachu pode ter praticamente todos os elementos. Ou... Aliás. Num total de quatro elementos. Diferenciados no seu skill set. Já que... Eu posso aprender as habilidades com esse cara. Que nos oferece as habilidades de propriedades diferentes. Então ele já nos ofereceu o Zip Zap. Agora ele está nos oferecendo o Floor e Flow. E o Splish Splash. E eu vou pegar as duas. Porque... Se eu puder ter um Pikachu com... Todas as habilidades e propriedades. Na verdade as mais importantes. Eu vou ter. E o Floor e Flow em específico é muito bom. É muito forte. Eu vou conseguir ele agora. Porque... Eu não preciso de três habilidades Thunder comigo. O Brick Breaker também eu não vou precisar. Então... Eventualmente eu vou substituir. Mas... Vamos começar tirando as duas habilidades de Thunder que eu tenho. Porque o Zip Zap já é mais do que o suficiente pra isso. Agora que aprendemos o Floor e Flow. Eu quero aprender o Splish Splash. E... Meu Deus. Meu Pikachu vai ficar... Insanamente forte. Eu não vou ter que ficar... Passando pelo... Trabalho de trocar de Pokémon o tempo inteiro. Que eu acho um saco. Mas enfim. Eu vou trocar pelo Thunderbolt. Tem porque eu manter ele. Já que eu tenho o Zip Zap. E... É. Forget. Um, dois, três e... Tadá. É. Beleza. E agora senhoras e senhores. Nosso Pikachu tá ultra triplamente forte. Eu quero poder mostrar isso pra vocês no próximo episódio. Quando enfrentarmos o líder desse ginásio aqui. Mas por hora eu não consigo me conter. Eu tenho com urgência que visitar o Poké Park. Vocês não perdem... Chance. O que é isso daqui? Software Zone Play... Deixa eu... Olha o Voltorb ali. Deixa eu ver o que que tem aqui dentro primeiro. Só pra... Ó. É tipo uma... É. Deve ser tipo a secretaria. A sala de comando daqui, né? Alguém precisa cuidar do estabelecimento. Ei, Voltorb. Ele parece um easter egg. Ou tipo um item que vai pegar. Eu não sei. É por causa da sombra. Provavelmente. Enfim. Vamos entrar. Finalmente no Pokémon. Nossa. Eu sempre quis. Go Park. Eu sempre quis estar aqui. Olha só, cara. Ele jogando no Switch. Ele tá jogando no Switch e ela tá no celular. Nhai. Minha irmãzona tá me enviando Pokémon pro meu Switch. Aqui. Deixa eu te dar o... Quem? Bonita. Dratina. Nenené. Eu não sei falar o nome daquele primeiro Pokémon. Enfim. Aqui. Se vocês ainda não perceberam. É onde há a conexão. Do Pokémon Go com o Pokémon Let's Go. Ou seja. Eu posso passar os Pokémons que eu tenho no meu Pokémon Go do celular para o Pokémon Let's Go. E é literalmente só por causa desse jogo que eu voltei a jogar o Pokémon Go. E... Meu Deus do céu, cara. Eu tô muito contente por estar finalmente nessa parte. Porque eu tenho tanto Pokémon que eu quero transferir. Inclusive alguns que eu só tenho vantagem transferindo. Porque não tem na versão de Let's Go Pikachu. Então é o jeito que eu tenho de transferir. Agora eu tenho que conectar no meu celular o Bluetooth do meu celular com o Bluetooth do Switch. Eu vou demorar um século para entender como isso funciona. Então me dê só um segundo e eu já volto no vídeo com vocês com tudo acontecendo. Ai meu Deus do céu. Ok. Parece que eu finalmente, depois de bastante dor de cabeça, consegui conectar o meu Switch ao meu celular. Foi um pouco difícil de começar, eu tenho que dizer. Mas eu já estou enviando um Pokémon. Aliás, vários. Porque eu quero capturar eles aqui. Nossa, cara. Que animação legal. Ok. Eu trouxe um Pokémon. É... Por esse vídeo, eu só vou manter um Pokémon. Mas não se preocupem. Nos próximos, eu vou trazer mais e mais. Porque eu quero muito mostrar para vocês todos os Pokémons que são possíveis pegar com o Pokémon Go. Na versão Let's Go Pikachu. Mas sem mais delongas. Vamos entrar, finalmente, de fato, no parque. Que é aqui onde vamos capturar o nosso Shiny Eve. Ai meu Deus. Eu só queria você para a Tomb Raider, cara. Mas é... Eu tive uma sorte tremenda por ter pego esse camaradinha aqui nos meus primeiros níveis de Pokémon Go. Tipo, logo no início. Eu encontrei um Shiny Eve. Por que não trazer ele para o meu Let's Go? Não é? Seria incrível ter ele aqui. E olha só. Ele brilha. Tá legal. Eu não vou perder meu tempo. Excellent. Qual o Ultra Ball? É bom você vir aqui, meu amiguinho. Diz que você vai entrar. Yes. Nice. Ok. Eu consegui finalmente o Eve. Nossa. Eu estava com ele há tanto tempo no Pokémon Go no meu celular. Só esperando para poder enviar para o Let's Go. Ele estava... Por favor, me envia logo. Por favor, me envia logo. Calma, amigo. Preciso chegar no Safari Zone. Tá bom. Mais. É. Esse é o nosso primeiro Pokémon Shime. Eu sei. Não foi do jeito mais emocionante. Mas... É um Shiny. Está valendo. Para mim foi emocionante quando eu peguei no Go. E agora... Acho que eu vou voltar. Não tem mais muito o que fazer. A não ser... Outros Pokémons que eu vou trazer para cá. Mas eu vou deixar isso para o próximo episódio. Eu acho que eu não falei no início. Talvez eu tenha dito. Talvez eu não tenha dito mais. Esse vídeo... Ia ter que ser super rápido. Eu sinto muito por isso. Mas eu estou realmente com muita pressa para poder fazer mais coisas para o canal. Para falar a verdade. Para vocês mesmo. Então, eu espero que vocês entendam. Eu vou colocar o Eevee na minha página só para ver ele me seguindo. Mas, de resto é isso, pessoal. É um Eevee nível 3. Ele não é muito ameaçador. Eu tenho que dizer, mas... Ele é tão fofinho, cara. Olha só para ele. Muito obrigado. Pela parceria Niantic. Ou Pokémon Company. Eu não sei com quem eu agradeço. Mas, enfim, pessoal. É isso. Esse vai ser o episódio. Agora temos o Pikachu e o Eevee. Na mesma versão. Não que o Eevee seja exclusivo. Não é. Tem como pegar ele bem aqui perto. Mas, enfim. Muito obrigado por assistirem. Sinto muito, mais uma vez, pelo vídeo curto. Mas eu vejo vocês no próximo episódio de Pokémon Let's Go Pikachu. Let's Go Pikachu.